olá pessoal bem vindos no vídeo de hoje você vai aprender a enviar os seus produtos para o armazém da ama chamado como fbi e pra isso a título de exemplo tem aqui ó um produto seria como você pegar um produto como esse aqui ok e você enviar ele fisicamente para o armazém da amazon quando esse produto chegar no armazém da amazon a própria amazon vai tratar do produto vai armazenar o produto vai processar a ordem vai entregar o teu cliente ok tudo isso amazon vai fazer pra você eo valor que você cobrou desse produto dentro da tua loja vai ser aquela que amazon vai te pagar certo é muito simples é claro que você vai poder mandar um produto como esse apenas um produto talvez como esse um produto como esse vai poder mandar um produto apenas e quem vai fazer já fazer um pac em uma caixa apenas a gente vai colocar muitos produtos mais de 20 kg de produtos para poder enviar em uma remessa só muitos produtos para amazon poder revender ou melhor vender para nós tá certo vem comigo eu vou te mostrar como é que a gente consegue fazer isso no passo a passo o primeiro passo então é os produtos temos aqui os produtos para poder enviar num lote só ok aqui nós temos então cinco caixas desse produto que é um produto para a máquina de lavar louça temos aqui um ferro um ferro é da uma marca muito conhecida aqui na inglaterra moff richards ok e temos aqui duas unidades né de uma escova de dente é da oral b tá bom então esse produto primeira coisa que você precisa fazer é se assegurar de que o produto não tem nenhuma etiqueta por exemplo aqui ó eu vou arrancar essas etiquetas todinhas porque podem ser de outra companhia outro outro código de barra então para você não ter problemas a primeira coisa que tem que verificar o produto para ver se no produto não tem nenhuma etiqueta é bom também pessoal feito isso o que você precisa fazer você vai precisar chegar aqui pegar o produto produto tá e aí você vai precisar colocar o produto dentro de um de uma pole bag dessa aqui ó tá vendo ó tem que botar dentro de um plástico zinho o produto tá bom é o que acontece tem duas opções a primeira que eu mostro pra vocês é o seguinte eu tenho aqui uma pole bag já coloquei dentro do plástico mas não vou poder enviar assim porque eu vou precisar de ter esse aviso aqui ó que é avisando de que há perigo de sufocação 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 não mesmo que fala em português né eu vou pegar aqui e vou colocar aqui para poder verificar avisar isso para o meu cliente quando for comprar essa primeira opção às vezes é mais barato tá depois tem uma segunda opção que essa daqui ó você pode comprar uma pole bag que já vem já ela impressa né já vem no próprio plástico escrito essa situação aí dos avisos contra a sufocação das crianças tá bom então é o primeiro passo é você verificar se o produto tem alguma tem alguma etiqueta segundo passo é você botar o produto dentro do saquinho e verificar se você vai ter que colocar assim ou se você pode usar assim ok chega aqui né coloca depois o pdf que a amazon se você pode imprimir os códigos né você vai dar a ordem para poder imprimir tá bom se deu a ordem aqui é só esperar agora aqui ele já vem aqui ó imprimir direitinho que eu dei para você tá com o label impresso a gente vai passar para outra fase tá bom agora imprimindo aqui o label aqui ó o label que a gente vai botar na caixa tá vem aqui vai sair daqui a gente vai pegar esse aqui para colocar na nossa caixa lá bom já tem aqui os nele estudinho para a gente poder fazer bom o próximo passo pessoal é pegar a etiqueta né e colocar no produto para amazon conseguir identificar que esse produto é seu tá bom então veja aqui um detalhe importante até que eu vou colocar agora aqui ó também aqui ó aqui é o código de barras do produto lá já coloquei aqui o o o aviso de outra dá uma olhada olha só mas o recomendado é que eu coloque aqui a etiqueta vendo aqui ó o código do produto aqui tem que ser em cima da etiqueta onde aqui já fiz certo vou tirar agora que essa etiqueta aqui né e vou colocar não vou conseguir fazer isso agora com uma mão só mas eu vou pegar essa etiqueta aqui tá e a ideia é eu chegar e colocar na verdade até consigo colocar aqui ó tá aí pronto percebeu aqui então gente olha então assim vai os produtos né vou pegar as etiquetas e vou colocar todas elas né é no produto e quando o produto no caso tem o código de barras aparecendo é muito importante você pegar a etiqueta e colocar em cima né dentro do plástico em cima do código de barras do produto tá bom o próximo passo pessoal passo bem básico né mas o importante é você pegar os produtos já estão todos organizados e você botar eles tudo dentro da caixa tá bom depois do produto colocado na caixa né eu coloquei tudo aqui na caixa né botão tentamos de forma é organizar ficar bem arrumadinho produto para não ter problema para não danificar o nosso produto né a gente vai fechar a caixa e colocar a última label né O label quando eu digo é etiqueta tá bom Aqui está então pessoal produto preparado embalado só mandar para o armazen da Amazon agora e esperar para começar a vender tá bom Pessoal então essa é a forma que você tem você enviar o produto para a Amazon um detalhe importante que eu não gravei mas partilho com vocês extremamente simples quando você todos os produtos você tem que colocar todos na caixa fazer a dimensão dele com uma reguinha para poder saber qual é a dimensão da altura largura e diâmetro da caixa e depois você vai pesar para saber quantos quilos tem no caso essa encomenda que nós estamos acabando de enviar tem cerca de 23 quilos de produtos tá bom então basicamente é isso espero que isso tenha ajudado você entender um pouquinho melhor e se você tiver alguma dúvida fala com a gente eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo é os links da Amazon se você quiser comprar essas essas a a label né é você pode comprar lá tá bom grande abraço E aí